Quais são os valores de glicemia pós-prandial, que é aquela glicemia realizada duas horas após a sua refeição para pessoas pré-diabéticas, diabéticas tipo 1, diabéticas tipo 2 e também para pessoas que fazem exame de rotina e não sabem interpretar de uma maneira mais exata. No vídeo dessa semana iremos falar exatamente sobre isso, sobre como você pode interpretar para saber se está no caminho correto ou se você precisa melhorar alguns pontos aí no seu tratamento. Um vídeo muito importante, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Edu, glicemia 140 após a refeição é um valor bom? Edu, glicemia em 180 é um valor bom? Edu, glicemia em 200 é um valor bom? Após eu fazer o meu almoço? Após eu realizar o meu jantar? Essas são dúvidas que eu recebo com muita frequência, principalmente aqui no canal. As pessoas ainda não sabem interpretar de uma maneira mais exata a respeito dos valores que elas medem, principalmente no glicosímetro, que é o aparelhinho que se faz a glicemia ponta de dedo. Mas também observamos quando as pessoas realizam o exame laboratorial duas horas após o almoço, principalmente, e não sabem interpretar se está dentro de um valor aceitável ou não. Então, inicialmente, nós vamos começar por pré-diabéticos. Os pré-diabéticos, eles estão numa condição que antecede ou um diagnóstico de diabetes tipo 2 ou um não diagnóstico. Então, ela determina, a partir da glicemia, como que vai sendo evoluída. Se a glicada sobe para 5,7, 6, são indícios que a média glicêmica está ficando mais elevada. E a partir do momento que o pré-diabético faz o monitoramento da glicemia pós-prandial e a glicemia está sempre acima de 140, 150, 160, são valores que acendem um alerta. Pois é muito provável que dentro de 6 meses, 1 ano, você acabe recebendo um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, respondendo a primeira pergunta, pré-diabéticos precisam manter uma glicemia pós-prandial, que é a glicose ponta de dedo realizada 2 horas, principalmente após o almoço, que é uma refeição mais completa, que geralmente as pessoas fazem, abaixo de 140 miligramas por decilitro. A partir daí, mantendo sempre abaixo, você tende a manter uma hemoglobina glicada mais estável e evita um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, pré-diabéticos 140 para baixo. Já diabéticos tipo 2 acabam tendo uma glicemia pós-prandial mais elevada, por isso que acaba tendo uma hemoglobina glicada em 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. E o que determina os valores da hemoglobina glicada são os valores de glicemia que você tem durante todo o seu dia. Então, quando você faz o exame de glicemia pós-prandial, ponta de dedo e a sua glicemia está em 200, 240, isso vai favorecer para que você tenha uma hemoglobina glicada mais elevada. Então, respondendo a pergunta sobre qual o valor de glicemia para diabéticos tipo 2 após as refeições, a gente tem uma diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes que é até 180. Porém, o ideal é manter abaixo de 140. Então, se você consegue manter abaixo de 140, você vai favorecer uma glicemia mais bem controlada e, consequentemente, uma glicada, uma hemoglobina glicada mais baixa que vai te dar saúde, vai favorecer a reversão da necessidade em ter que controlar a glicose através do uso de medicamentos. Ou seja, você vai precisar utilizar menos medicamentos para controlar a sua glicose. Então, se você consegue manter abaixo de 140, parabéns, está no caminho certo. Mas valores toleráveis são até 180 após duas horas de refeição. Edu, diabéticos tipo 1 é a mesma coisa? Sim, diabéticos tipo 1, o ideal é que mantenha sempre abaixo de 140, mas valores toleráveis são até 180. Mas lembrando, se você fica com a glicemia sempre acima de 150 durante o seu dia inteiro, você vai ter uma glicada aproximadamente em 6,5, 7 até 7,5. Então, o ideal é sempre correr atrás de valores de glicemia mais bem controlados para poder conquistar uma boa hemoglobina glicada e o principal, viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Porque glicemia acima de 200, 300, 400 por longos períodos vai causar o aparecimento de complicações, como por exemplo a neuropatia diabética, que são danos principalmente nos nervos dos pés e das mãos. Pode aparecer o pé diabético, que é a má cicatrização do pé, podendo causar a amputação. Pode aparecer a nefropatia diabética, que são lesões que surgem nos rins. Pode aparecer também a retinopatia diabética, que pode levar a cegueira para o paciente diabético. É claro que manter uma glicemia em 200 por uma semana não vai levar o aparecimento dessas complicações. Mas ficar 1, 2, 3, 4 anos sempre com a glicemia elevada, com certeza as complicações irão aparecer. Então é muito importante que você tenha essa consciência de monitorar a sua glicemia para verificar como ela tem ficado diante das suas refeições. E a partir daí, se ela tem ficado mais elevada, rever o que você está comendo na parte da sua refeição, que a glicose fica alta 2 horas após. Então, se você está exagerando no consumo de carboidratos na hora do almoço, e a sua glicemia após o almoço fica sempre acima de 200, você tem que rever o que você está comendo na parte do almoço. Diminuir carboidratos, aumentar a quantidade de proteínas, as quantidades de fibras através de legumes, verduras, folhas verdes, boas fontes de gordura, e diminuir o consumo de carboidratos. Uma dica importantíssima é não misture fontes de carboidratos. Você até pode consumir uma pequena porção de arroz, mas não adianta nada você comer o arroz, mais uma batata frita, e adicionar um pouquinho de macarrão. Aí você vai ter uma grande quantidade de carboidrato que vai fazer a sua glicemia subir, e isso vai causar o descontrole do seu tratamento. Então é muito importante que você tenha essa consciência para poder melhorar o seu tratamento. Edu, e quem não tem diagnóstico de diabetes nenhum, faz apenas check-ups anuais. Quais os valores aceitáveis para poder manter? É o mesmo do pré-diabetes. Sempre abaixo de 140. O ideal, 120, 115, 125, mas sempre abaixo de 140, porque se você consegue manter valores bem controlados, vai favorecer para que você tenha uma hemoglobina glicada sempre abaixo de 5,7, que é um valor que determina um alerta ou não de um possível diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, e a partir daí conseguir manter um bom controle da sua glicose. Por isso que é muito importante realizar check-ups anuais. Check-ups básicos de glicose em jejum, de glicose pós-prandial, triglicérides, colesterol total, ácido úrico. Esses exames são imprescindíveis para verificar se tem alguma alteração. Então, respondendo a pergunta do vídeo, glicose bem controlada após as refeições é sempre abaixo de 140, independentemente do diagnóstico que você possui. Quanto mais baixo, mais bem controlado, melhor será a sua glicada, melhor será a sua qualidade de vida, menor será a necessidade em ter que utilizar medicamentos para controlar a sua glicose, e assim você consegue lidar com o seu diagnóstico da melhor forma possível, se alimentando de forma equilibrada, praticando uma atividade física, mantendo um bom peso corporal e assim por diante. Tá ok? E esse foi o vídeo dessa semana, onde nós falamos sobre glicose pós-prandial e que você precisa sim monitorar a sua glicemia após duas horas às refeições. Eu quero que você comente aqui embaixo se você monitora a sua glicemia, principalmente a ponta de dedo, para verificar como a sua glicose fica após as suas refeições. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações. E o principal, não deixe de compartilhar os vídeos para que o YouTube entenda que é um conteúdo de relevância, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Assim, o canal continua crescendo e a gente continua jogando informações para cada vez mais pessoas. Agora eu quero que você pare tudo o que você está fazendo e deixe a sua nota aqui, de 0 a 10. Qual o valor da nota desse vídeo para poder impactar de forma positiva a sua saúde e também aumentar o seu conhecimento em relação ao diagnóstico de diabetes. É importante que você deixe sempre os seus comentários para dessa forma a gente conversar e assim sair melhorando o nosso conhecimento. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos para continuar aprendendo, ganhando conhecimento, qualidade de vida, qualidade de tratamento, viver livre de complicações e ganhar cada vez mais saúde. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. fiquem todos com Deus e até mais.